Esse PSEX 2016, se 1 mais i que multiplica cosseno de π sobre 2 mais i seno de π sobre 2 é igual a x mais i vezes y, em que i é a unidade imaginária e x e y são números reais, o valor de raiz de 3 que multiplica x mais y vale quanto? Bom, primeiramente você tem que perceber o seguinte, ele dá uma parte aqui que está na forma algébrica e tem uma parte na forma trigonométrica. Se esse valor de π sobre 12 desse como resultado um ângulo notável, ou seja, um ângulo conhecido do tipo 30, 45 ou 60 graus, seria mais fácil a gente fazer a substituição. Ocorre que π sobre 12 é 180 dividido por 12, e 180 dividido por 12 dá 15 graus. E não sabemos qual o valor de cosseno e seno de 15 graus de cabeça, não é verdade? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, vamos transformar essa parte na forma trigonométrica, e essa parte já está na forma trigonométrica, né? Lembrando que quando eu faço dois produtos, né, na forma trigonométrica, né, por exemplo, se eu tenho aqui um z1 igual a um ρ1 cosseno de φ1 mais i que multiplica o cosseno de φ1, né, e um z2 igual a ρ2 que multiplica o cosseno de φ2 mais i que multiplica o cosseno de φ2, eu tenho aqui o cosseno de φ1 mais i que multiplica o cosseno de φ1 mais φ2, né? Bom, então, o nosso objetivo inicial é transformar 1 mais, né, eu vou chamar z1 igual a 1 mais i na forma trigonométrica. Para isso, vamos fazer o auxílio aqui do nosso plano de Argan-Gauss, né, no plano de Argan-Gauss eu tenho meu eixo x, o eixo real, e meu eixo y, o eixo imaginário, né, 1 mais i significa que eu vou ter 1 como a parte real e 1 como a parte imaginária, né, de tal forma que esse ponto aqui é o que se chama de afixo, e essa distância aqui, né, é o que eu vou chamar de ρ1, que vai ser a distância entre a origem e o afixo, né? Então, você pode perceber que ρ1 ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, daí eu tiro que ρ1 vale raiz de 2, não é isso? Raiz de 2, né? Ora, daí, você já pode perceber aqui, né, que esse ângulo aqui vai ser 45 graus, tá? 45 graus, né? Daí, ρ1 vale raiz de 2 e o ângulo Φ1 é igual a 45 graus, de tal forma que Z1 vai ser igual a raiz de 2, que multiplica o seno de 45 graus, mais i, que multiplica o seno de 45 graus, tudo bem? Ora, o Z2, né, é essa parte aqui, Z2 é essa parte, essa parte aí vale quanto, hein? Vale 1, que multiplica o cosseno de π sobre 12, mais i, que multiplica o seno de π sobre 12. Então, vamos transformar tudo isso aqui na forma em graus, né? Então, vai ficar 1 cosseno de 15 graus, mais i, que multiplica o seno de 15 graus, tudo bem? Bom, eu quero o produto entre os dois, né, ó. Aqui eu tenho o meu Z1, e eu tenho aqui meu Z2, né? Então, eu quero o produto entre o Z1 e o Z2. Bom, é Z1 vezes Z2, né? Então, daí, eu tenho aqui Z1 vezes Z2 vai ser igual a raiz de 2 vezes 1, que multiplica o cosseno da soma. Soma de 45 com 15 dá 60 graus, não é verdade? Mais i, que multiplica o seno de 60 graus. Prontinho! Quanto é que vai dar Z1 vezes Z2? Z1 vezes Z2 dá a raiz de 2, que multiplica o cosseno de 60 graus, vale 1,5. mais i, que multiplica a raiz de 3 sobre 2, tá? Então, eu vou melhorar aqui um pouquinho, vou tirar aqui Z1 vezes Z2, vai ser igual a raiz de 2 sobre 2, mais... raiz de 2 vezes raiz de 3 dá raiz de 6. raiz de 6 sobre 2, que multiplica i. Vou deixar i aqui na frente, tá bem? i raiz de 6 sobre 2. Acontece o seguinte, né? Que ele está dizendo que esse valor vale x mais i vezes y. Esse valor todo, ele está dizendo que vale x mais i vezes y. Ora, igualdade entre dois números complexos. Então, a parte real tem que ser igual à parte real, a parte imaginária é igual à parte imaginária, né? Então, portanto, x é igual a raiz de 2 sobre 2, e o y é igual a raiz de 6 sobre 2. não é isso? Agora, ele quer o valor, né? Então, agora, x raiz de 3, que multiplica x, mais y, que é o que ele pede aqui em cima, tá? Ó, o valor de raiz de 3 que multiplica x mais y vale quanto? Ora, raiz de 3 que multiplica x vai ser raiz de 3 que multiplica o valor de raiz de 2 sobre 2, mais o valor de y, que é a raiz de 6 sobre 2, né? Então, esse resultado vai ser igual a quanto? Raiz de 3 vezes raiz de 2 dá raiz de 6. Então, vai ficar a raiz de 6, tudo isso sobre 2, mais a raiz de 6 sobre 2. Isso aqui vai ficar 2 raiz de 6 sobre 2, né? Cancela, cancela. Isso aí vai ser a mesma coisa que raiz de 6. Esse é o resultado esperado. Raiz de 6. Tudo bem? Resultado, raiz de 6. Tudo bem? Então, qual a propriedade que nós utilizamos? Ora, nós utilizamos a propriedade do produto entre dois números complexos na forma trigonométrica. Certo? Então, tá aí, ó. E aí, ó. O que é isso?